Somos convidados a votar ao que medo, amor Ao que medo, amor O Senhor está querendo com o amor e o Senhor Que não consiga mudar Vamos celebrar, vamos gostar Vamos viver nessa praça de Jesus Somos bravo Estou voltando ao lugar Do recomeço Estou voltando ao lugar Onde eu vim, eu não sou pra mim Que isso é tudo o que sou Estou voltando ao lugar Do recomeço Estou voltando ao lugar Onde eu vim, eu não sou pra mim Que isso é tudo o que sou Estou voltando ao lugar 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 Onde eu vim, eu não sou pra mim Que vem o fogo, meu amor Estou voltando ao lugar Viver os nomes dentro Eu me perdi Eu me perdi E não farei Que eu te me perdi Eu me perdi Eu me perdi E não farei Que eu te me perdi Eu me perdi Eu me perdi E não farei Que eu te me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi E não farei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau